Canal Matiolas, aqui é o amigo dele, Luiz Otávio E, velho, eu só queria falar pra vocês que, tipo Mano, nosso canal, a gente quer crescer, no caso dele Ele quer crescer, ele quer evoluir, entendeu? Evoluir pra melhor Porque, tipo, é só pra parar, todos youtubers Eu não tô aqui pra criticar nenhum deles Porque também ninguém vai vir e falar Pô, tá falando mal de youtuber Porque a gente não é um canal, tipo, explodido de bom Eu tô falando isso só pra tentar que vocês ajudem A crescer o nosso canal, entendeu? Porque, tipo, velho, se você parar pra pensar É... mano, é só um canal que é por diversão Foi assim que todos os canais cresceram E, tipo, a gente não tem uma câmera boa, tá ligado? A gente não... a gente tá fazendo nosso melhor E, velho, como o Matiolas falou no vídeo passado Velho, a gente tem muitas ideias pra fazer nesse vídeo, cara Mano, a gente tem séries de servável no Minecraft Dá pra fazer desafio de futebol Pega-pega Fazer... é... Jogando... Andando de bike Jogando um... Jogo real de futebol, cara Um só ele gravando como se fosse um... Um filme mesmo de futebol E, tipo, velho É isso, porque... A gente só quer crescer o canal Pra ajudar o moleque que tá atrás da câmera, tá ligado? Porque... É... Ele teve ideia de... De... Tá no YouTube Porque, mano Ele quer ser o que crescer É o sonho dele Ele quer ser um YouTuber Entendeu? E é isso Fala, galera Ajuda ele aí Porque ele é merecedor Fui E... Obrigado.